Fala meu povo, aqui é o Milton Frank, com o canal Rores do Passado, mostrando pra vocês aqui uma, trazendo uma novidade do Photoshop Beta, é, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas o Photoshop, por meio da Adobe, toda semana, traz uma novidade, sempre tá, eles estão atualizando, sempre nós recebemos a atualização e é semanal, essa atualização, eu tenho prestado atenção que ela, essa novidade, ela é semanal, então, assim, a gente tem novidade todo tempo, você que é assinante da Adobe, é, tá ligado que toda semana tem novidade, e uma das novidades que a Adobe trouxe, ah, o Photoshop trouxe, essa semana, ou foi semana retrasada, eu acho, Foi que, é, agora nós podemos gerar as imagens, né, é, por meio da inteligência artificial, em português, sim, antes a gente só podia fazer em inglês, pra gerar alguma imagem dentro do, 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 da ferramenta de inteligência artificial do Photoshop, é, A gente só podia escrever em inglês, agora nós estamos escrevendo em português, cara, e o, a ferramenta, é, tá gerando, e eu vou mostrar pra vocês, é, mais ou menos aqui, é, essa funcionalidade do Photoshop, então, o que que acontece, eu peguei essa imagem aqui da internet, e, é, quis dar uma modificada, A primeira coisa que eu fiz aqui foi casa grande, escrevi em português, casa grande, aqui dentro da, da caixa de, de, gerais imagens, é, de inteligência artificial, e a primeira coisa que eu coloquei foi casa grande, e, o que ela me trouxe foi isso, uma casa grande, essa casa não tá tão bonita assim, mas, assim, você pode ver que ela, tentou de todas as formas, interagir com a imagem, você vê que, é, assim, é, assim, é, como se fosse uma casa abandonada na praia, né, bem, bem, bem mórbida até, ela, a, casa, mas, ela ficou interessante, assim, casou muito bem com a vegetação, casou muito bem aqui com a imagem e eu escrevi casa grande em português aí a próxima que eu fiz foi, e que também me agradou bastante, foi barco grande só que deu um erro na ferramenta ele não me gerou quando eu escrevi barco grande aí então eu botei barco grande imagem e ele me soltou isso aqui eu curti demais cara, você pode ver aqui que ele casou no rio, aqui a imagem com o barco casou perfeitamente aqui no rio você pode ver que aqui o sol bateu muito bem aqui também, refletindo no barco, eu achei muito bom, gostei demais, e a próxima eu escrevi pássaros voando, só que deu um erro ele não entendeu o pássaro voando eu tentei eu tentei várias vezes e não rolou de jeito nenhum então eu passei por inglês birds fly e birds fly saiu isso não pegou em português, a gente pode ver alguns bugs ainda, eles estão trabalhando ainda nesse processo para fazer a ferramenta funcionar no português 100%, mas ainda a gente pode ver alguns erros eu tentei várias vezes pássaros voando não rolou de jeito nenhum eu botei birds fly e rolou esses pássaros o que me agradou um pouco foi esses não saiu um lance muito legal não mas esses me agradaram um pouco o próximo a próxima imagem que eu gerei em português foi cachoeira escrevi cachoeira determinei uma parte da imagem e ela me gerou isso eu achei demais você pode ver aqui que a cachoeira casou até com a vegetação as plantas as árvores ao redor aqui da imagem ele procurou muito bem casar essa cachoeira com a imagem eu achei muito bom claro que tudo aqui que você está vendo dá para ser editado aqui no photoshop mesmo e deixar isso muito mais realista mas assim do que estava antes e depois para 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 criação o que a gente queria fazer com a imagem eu fiquei muito contente com o resultado gostei de mais resultado e tudo isso feito aqui na nossa ferramenta de geração de imagens por inteligência artificial que antes era em inglês e hoje nós podemos como eu estou falando para vocês aqui hoje nós podemos escrever em português que ele entende 80% né eles estão trabalhando para que também funcione em português e eles estão fazendo com outras línguas também então é um trabalho bem bem extenso da adobe do photoshop para trazer uma gama de outras línguas né para funcionar aqui dentro da ferramenta então gente era isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje nós estamos assim também com outras imagens outros vídeos aqui no canal espero que você dê uma 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 olhadinha nos nossos shorts estou colocando alguns shorts aí espero que você dê uma conferida e é isso gente não se esqueça de apertar nesse sininho que tem aí embaixo e se inscrever no nosso canal dá essa força aí para o seu brother tamo junto e até a próxima falou